Salve, salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje teremos a chegada de uma grande atualização dentro de Nightcrawl. Por que uma grande atualização, Yakon? Porque é a chegada à loja Crow. É, finalmente chegou à loja Crow. Aquele token Crow que você poderia utilizar só pra compra de personagem, né? Agora poderá ser utilizado também dentro do jogo. E a gente vai ver as funcionalidades dele dentro do jogo assim que chegar à manutenção, tá bom? Teremos também uma função de monitoramento, né? Que será adicionada. O conteúdo adicional da Alquimia que serve pra você buildar o seu personagem, né? E melhorar certos status dele aí. Teremos dois novos artefatos, Ampulheta e Dado também que eu vou mostrar pra vocês. E é claro, o novo conteúdo da Terra Vassaladora Global e também a Masmorra Especial Global serão adicionadas. Outra Gruta de Massarta será adicionada também. E é claro, seis novos eventos em andamento. Então tá chegando agora, deixa o seu like pra dar aquela força pro Yakão. E é novo no canal, se inscreve. Yakão traço conteúdo diário aqui de Nightcross pra vocês. Bom, o que vocês têm que se atentar é que a manutenção de hoje dará início às 8 horas da noite, né? Se eu não me engano, isso. Dará início às 8 horas da noite. E tem a previsão de término às 10h40 da noite também, tá? Dentro dessa atualização, né? Dessa grande atualização chegará pra gente aí os novos artefatos. Que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo ainda, inclusive, como que funciona, o que que eles dão de status. Então teremos a Ampulheta e o Dado, né? Lembra muito um D20, né? Aqueles dados de quem joga RPG. Teremos também a nova função da Alquimia. Onde você junta determinadas pedras de determinados elementos. E fazendo certas combinações, você aumenta o status do seu personagem. Dando comum, dando base, crítico, resistência, defesa. Entre outros inúmeros status que você vai poder combinar, tá? Funciona basicamente como uma árvore de habilidade. E pra craftar esses símbolos aqui de elementos, vocês vão precisar de alguns itenzinhos. Então fica ligeiro aí na hora que a gente for assistir o vídeo pra mostrar pra vocês. Teremos também o Santuário Brotesco de Massarta, né? Que é uma gruta de Massarta, assim como a Gruta de Gelo. Uma nova gruta aí, porém, de modo global. Teremos agora também a Terra Avassaladora Global. Ou seja, tudo isso chegará agora como conteúdo PVP. Ou seja, nessa altura do campeonato onde a gente se encontra, a Nightcrow já tem ali as suas guildas pré-definidas. Já tem as guildas que já estão no poder por mais tempo. E agora chegou a hora delas brigarem por outros recursos ainda muito melhores, né? De forma global. Ou seja, você que tá no SA vai poder enfrentar o NA aqui e vai poder enfrentar também o CIA, né? O servidor, digamos assim, chinês ali, oriental, né? E também dentro dessa atualização, como eu já mostrei pra vocês, teremos a Ampulheta Verdejante, que é o aumento de vida. A Ampulheta da Sensatez, que vai aumentar a sensatez. E a da Perseverança, né? Que possivelmente vai dar resistência também. Os dados aqui do ardor, aumento de dano a curto alcance. O dado do oceano, dano de a longo alcance, aumento. E dado de raio, aumento de dano mágico. Na alquimia nós teremos o elemento água, terra, fogo, raio e ar, ou vento, né? Como vocês queiram aí. Esses elementos aqui, ó. Aqui é um sistema de alquimia na qual você poderá obter atributos adicionais e vai equipar cinco tipos de elementos. Então, ó, tá vendo aqui que tá tudo coloridinho, bonitinho, tá? Aquela coisa, né? Toda carnavalesca aqui. Não cria essa expectativa. Você não vai deixar tudo carnavalesco, não. Tá? Porque cada certo elemento aqui, em determinado nível, vai dar um certo atributo. E se você quer focar em uma build específica, você vai ter que equilibrar esses elementos aqui. Então, fogo, fogo. Vai depender da sua build também, né? Eu tô falando assim que não vai ficar colorido, mas às vezes você quer montar uma build diversificada e aí acaba ficando colorido mesmo. Mas você tem que se atentar bastante a isso aqui. A gente vai fazer um vídeo, né? Assim que chegar a respeito dessa alquimia aqui pra você montar o seu personagem muito bem montado, tá bom? Bom, aqui o Santuário Brutesco de Massata, tá? E a Terra Vassaladora Global vai ser muito bonito, né? Serão muito bonitos mesmo, principalmente pela imagem aqui que a gente tem, né? Que é o debate do caos. É como se acontecesse um caos ali na Terra Vassaladora e tudo pegou fogo e chuva e aquela coisa toda e tal, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui dentro de um vídeo aqui, né? Que a própria WeMade postou, que é o vídeo de agosto do update. Então, pra vocês entenderem um pouco mais. World Battlefront, né? Terra Vassaladora Global. E agora a Gruta de Massata Global e também a Alquimia, né? São os três, são os quatro principais conteúdos, né? Que vai estar chegando. Então, duas novas, umas montas globais, Alquimia e também os novos artefatos. E, ah, é claro, o Crow Shop, né? É bem bonito, né, mano? Olha pra vocês verem. Vocês podem ver que é bem doideira. Aqui, galera, tem a separação dos servidores, tá? Aqui haverá a separação dos servidores ali. Como funcionará os servidores globais ali. Então, a gente vai ter o Asia 1, né? Versus Asia 1 também. Cia 109 versus Cia 102. NAEU 101 versus NAEU 104. Nossa, versus NAEU 103. Caraca, que isso? Achei meio desequilibrado isso aqui, hein? É, isso aqui vai ir mudando, né, galera? A gente já sabe, não é segredo. É bonito, hein? É bonito, hein? Ué, é bonito ou nada. É o mesmo lugar, só que escuro. Modo Dark. É, vai dropar bastante coisa. Aqui a gente vai ter também um boss global chamado Ruined Knight, né? Ruined Knight. O Ruined Knight, galera, ele vai dropar simplesmente os melhores itens do jogo, né? E vai dropar em grande quantidade. Já aqui na Massarta, né? Nós teremos também um dos locais mais fortes de todos, né? Agora, a Massarta tá bonito. A Massarta Global tá muito da hora. Muito da hora. Aqui, galera, mostra um tempo total, né? E eu não sei dizer vocês ao certo se vai ser dividido aquele tempo. Pelo que eu entendi, vai ser 10 horas pros dois. Então, você vai escolher se você entra na Global ou se você entra na Comum. Qual que é a vantagem, né? Se for realmente isso. A vantagem é que as grutas inferiores, né? As grutas mais simples, que não são globais, ficarão pros players, né? Que tão mais fraquinhos ali e querem evoluir. E os cashieros ali, né? Os Megazord vão pra Global mesmo disputar ali. Isso aqui é um conteúdo bem interessante. Agora, vamos falar um pouco dos novos artefatos e alquimia. Nesses novos artefatos, vocês podem ver aqui a Ampulheta, Damage Reduction, Endurance, tá? Que vai aumentar mais a resistência também. Então, essa aqui, ó, ela vai aumentar a redução de dano e vai reduzir também o dano PVE, né? Já esse dado aqui, ó, ele vai aumentar o dano melee, né? Aumentar a tolerância de skills também, resistência, os efeitos, resistência e elemento. Os dados, galera, eles podem ser comprados por 500 mil, né? Tokens do TA lá, tá? Aqueles tokenzinhos, que eu esqueci teu nome aqui. Já as Ampulhetas, elas serão craftadas, tá? Pela prosperidade profissional. Ou seja, você tem que estar mestre pra poder craftar as Ampulhetas, tá? E pra craftar as Ampulhetas, você precisa de Golden Key e Morion. Esse Golden Key, galera, a gente aparentemente vai poder pegar ele aqui, ó, na loja de... de Gilda, né? Eu não sei se vai dar pra pegar em outro lugar, não, mas eu acho que só aqui por enquanto. Ah, dropa também no TA lá, global. Agora teremos aqui os 5 elementos, né? Que formaram Alquimia. Pra você buildar o seu personagem. Pode ver, galera, aqui, ó, vou até mostrar isso aqui de novo pra vocês, ó. Isso aqui é super interessante pra vocês entenderem. Vocês vão ver aqui, ó, que esse personagem, né, que eles demonstram aqui no vídeo, eles demonstram uma grande quantidade de... de elementos, né, de runas elementais. Eu vou chamar de runas elementais. E pra cada runa elemental, existe um certo atributo. E pra cada runa elemental, existe um certo nível também de runa elemental. A gente tem runas elementais incomuns, que são as verdes, as runas elementais raras e as runas incomuns épicas. E pelo que eu vejo, também tem as runas elementais lendárias e as míticas, tá? Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu vi esse conteúdo em algum lugar, tá? Acho que é lá no conteúdo da Coreia. Então você vai fazer suas combinações, ó. Aqui a gente tem uma base, né, de como tá buildado esse personagem dele aqui. Então ele colocou 2 de fogo, né, aparentemente o de fogo vai aumentar o HP, tá? E são 2 de fogo nível 4, ou seja, são 2 de fogo épicos. É, esses épicos aqui, pelo que eu estou vendo, os épicos irão aumentar, né, Dependendo do nível, 250 de vida cada, ou seja, ele tem 2 épicos aqui, né, que são de nível 4, aumenta 250 de vida cada. Se eu não me engano, o primeiro inferior épico vai dar 50 ou 100 de vida. Épico não, a primeira runa incomum vai dar 50 ou 100 de vida. E aí, sucessivamente, o raro vai dar 150, né, ou 200, e aí 250 pro épico. E por aí vai, né, a gente tem crítico também ali. Skill Accraise, Defense, Dual Damage Resist, Basic Damage, tá? Então tudo isso aí, ó, vale ficar atento, tá? Vai ter runas aí que podem dar até mais do que um status. Olha lá. E ali, você também faz upgrade na runa principal, que é a runa padrão, é o Primal Stone, né? Olha aqui que legal, mano. Isso aqui é muito maneiro, olha. Cara, isso aqui é o, tipo, é o mais gostoso, mano. Isso aqui é o mais gostoso, velho, do boneco. Isso aqui é um conteúdo muito maneiro, olha lá. Você pode combinar também, né, algumas incomuns em raras, né? Isso aqui vai lembrar muito os jogadores de Mirfor, né, mano? Olha lá. Olha lá. Ah, mostrei pra vocês, olha lá. Tinha... Olha lá, tá vendo, ó? É igual eu falei pra vocês, ó. Tem runas lendárias também, ó. Tem runas lendárias aí, ó. Isso aqui são runas lendárias, ó. Tá dando pra ver aqui em cima da minha fotinha? Vão existir runas míticas também. Cara, isso aqui é sensacional, mano. Olha lá, ó. Runas míticas também, ó. Pra quem não tá vendo aí, ó. Vou tirar minha câmera aqui pra vocês verem. Runas míticas também. Eu falei pra vocês que tem, olha lá, ó. E as runas míticas são o último grau ali, né? Show. Olha, vai ter... Ah, tem como transfigurar as runas, entendeu? Ela vai dar determinado status, mas tem como você mudar o status. Ó. E agora, finalmente, o Crow Shop, né? No Crow Shop ali, a gente vai ter... Ah, montaria o Apple Styles. Já temos ali invocação, né? Pelo que eu estou vendo ali. Baldinho invocação. Cinco Crow. De ouro também, né? Pacotinho de ouro. Ali é de runa, né? Também. Serão runas. Show. Show de bola. Show de bola. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Night Crow? Não perca tempo e acesse agora reidoscoens.com.br Muito bacana, galera. Tem muitas coisas novas chegando, né? E dentre elas, também, os eventos novos que chegaram aqui. Vou mostrar pra vocês bem rápido aqui pro vídeo. Não fica extenso. Teremos o evento de check-in. Vai estar dando chave de ouro, canivete, morion. Essas coisas aí, né? Que vão ser úteis, né? É bem provável que quando eles mandam chave de ouro, canivete de ouro, morion. Tudo isso aqui vai servir de algum modo. Teremos também os eventos aqui da conclusão de missão. Onde você vai derrotar ali 15 mil monstros no TA. Pra conseguir ali cestas de moeda de guilda, né? Que vai te dar mais moedas de guilda pra você comprar aquela chave de ouro lá, que serve pra criar ampulheta. Você vai ter também aqui eventos como fortalecer equipamento, usar poções pra ganhar pedras do refinamento. Extrair elemento em comum. Isso aqui, pelo que eu estou vendo, parece que você vai quebrar alguns itens aí pra extrair esses elementos, tá? Tentar combinar elemento em comum. Tudo isso aqui faz parte da alquimia. Então você vai ganhar extração de elemento de fusão também. Bem interessante. Tentar fortalecer artefato, ó. Pra quem guardou artefatos aí agora, é interessante, ó. Vai ganhar 5 tokens de ascensão, ó. Mais 10, mais 15, mais 20. Tudo isso pra você acelerar mais seu processo de evolução para a terceira classe, tá? E finalmente o evento, né, de experiência que vai estar acontecendo em ruínas de Sancona. Pra quem não sabe, ruínas de Sancona é o melhor lugar pra upar maestria de arma e também upar o teu personagem, beleza? Então o Yakão vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E pra você que ainda não está jogando com mais de uma conta, pra você que ainda não está acumulando diamantes, olha aí, ó. Meus... Eita, até caí aqui da conta, ó. Não perca a oportunidade de usar, meus amigos, o Ugefone. O Ugefone é o único método que você tem aí, ó, pra poder jogar em várias contas ao mesmo tempo de forma automática, economizando aí também a tua energia do teu PC. É isso mesmo. Tu vai economizar energia, vai pagar um pouquinho mais barato ali, ó, nela, né? E o dinheiro que você vai gastar na conta, você gastaria no Ugefone e é muito mais viável. Você pode deixar 24 horas farmando aí, beleza? Quem quiser adquirir o Ugefone, o link vai estar na descrição, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo, valeu, falou, fui, é nóis.